Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse bolo de cenoura que fica bem fofinho, é uma receita tamanho família, é um bolo de 35cm e a gente também fez uma caldinha assim ó, que ela é uma caldinha mais líquida pra molhar o bolo, que além de fofinho fica molhadinho a receita é muito fácil, então bora pra receita de hoje vou começar com cenourinhas, eu tô usando 4 cenouras, só que elas são bem pequenininhas se as cenouras que você tiver na sua casa forem grandes, você usa 3 mas como as minhas são assim, quase o tamanho da palma da minha mão, eu precisei de 4 vou começar então a minha receitinha, vocês podem ver que eu piquei as cenouras né mas vou começar colocando no liquidificador 4 ovos vou acrescentar também uma xícara e meia de açúcar, açúcar cristal vou usar meia xícara de óleo e vou colocar as minhas cenouras picadinhas dentro do liquidificador coloca aí as suas cenourinhas agora a gente coloca pra bater até triturar todas as nossas cenouras põe pra bater bastante, tá? acho que dá uns 8 minutos batendo, eu deixo bater bastante mesmo vou ajudando, tirando assim com a colher dos lados depois que a gente bater, a gente transfere esse líquido pra uma vasilha e eu vou peneirar a farinha são 2 xícaras de farinha de trigo como vocês já sabem, o meu medidor é de meia xícara então eu uso 4 vezes mas no total são 2 xícaras de farinha de trigo vou colocar também uma colher de sopa de fermento para bolo e a gente vai peneirar pro nosso bolo ficar ainda mais fofinho peneira tudo aí e agora a gente vai mexer eu vou usar um fuê porque eu não quero que a massa fique dura então eu não posso misturar muito então a gente vai misturar só até incorporar a farinha e sem misturar demais pra não desenvolver glúten e o nosso bolo ficar pesado então só mexe um pouquinho pra misturar a farinha pra incorporar a farinha que já é suficiente depois que você misturar bem coloca numa assadeira já untada e enfarinhada espalha bem a sua misturinha aí pela assadeira gente, esse bolo é muito fácil tudo no liquidificador é bem facinho toma cuidado pra sua massa espalhar por igual e a gente vai levar pra assar por aproximadamente 40 minutos a 180 graus mas façam o teste do palitinho espeta com palitinho se o palitinho sair limpo é porque o seu bolo tá assado então bora levar esse bolinho pra assar enquanto o bolo assa eu vou fazer a caldinha não é uma cobertura é uma caldinha então eu vou usar uma xícara de água vou colocar uma xícara de açúcar cristal meia xícara de achocolatado uma colher de manteiga e vou levar pro fogo vou mexendo assim em fogo alto até começar a cozinhar até derreter a manteiga e depois a gente abaixa o fogo e vai mexendo bastante até engrossar deixa cozinhar até virar uma caldinha mais grossinha não muito líquida mas grossinha tá? então deixa cozinhar um pouco aí abaixa o fogo pra não derramar pra não queimar deixa cozinhando até formar a nossa caldinha depois olha como fica o meu bolo depois de assado fica muito fofinho gente esse bolo fica incrível e fica uma delícia olha como ele ficou bonito eu vou molhar ele todo com a caldinha ainda quente o bolo quente a caldinha quente pro bolo chupar um pouco dessa caldinha e ficar bem molhadinho assim na parte de cima se você quiser furar o seu bolo pode furar também pra caldinha descer não tem problema espalha toda a caldinha no bolo sem miséria eu vou espalhando com uma colher pra ficar caldinha por todo o bolo eu coloquei vocês podem ver uns confeitos meio laranjinha assim só pra combinar coloquei granulado também mas isso é totalmente opcional quando você for servir o seu bolo quando você for cortar ele é legal ele tá mais friozinho porque se você cortar quente por ele ser assim um bolo extremamente fofinho ele pode quebrar então espere esfriar um pouquinho pra cortar ele porque ele é um bolo bem fofinho mesmo um bolo bem macio e olha como fica gente fica uma delícia façam essa receita vou deixar os ingredientes lá no blog pra vocês façam porque eu tenho certeza que vocês vão amar e hoje eu vou encerrar o vídeo por aqui espero de coração que vocês tenham gostado dessa receitinha não esquece de dar o joinha e se inscrever no canal amo vocês até o próximo vídeo tchau tchau